Para continuar O coração, tudo o que fiz De quem eu era, nem sei quem sou O inferno, com seu amor O inferno, com seu amor E também mulher casada Quem é, quem é Quem vive nesse mundo Sem ninguém sem mulher Quem é, quem é Quem vive nesse mundo Sem ninguém sem mulher No buscão feito pela cidade a rodar Tem risquida igual a ama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu Diga que isso é mentira Se for verdade Me clareça Amém Amém